Música Meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui com o meu príncipe, Ezequiel E aí gente Então gente, hoje eu tô aqui pra gravar um desafio, um desafio que eu achei muito legal e que eu vi no canal da Amanda Pontes Beijo Amanda, ela é uma linda, eu conheci ela no evento da Evelyn Hagley de 1 milhão E eu tava vendo os vídeos dela, vi esse desafio, achei muito, muito bacana, vou deixar o canal dela aqui embaixo pra quem quiser assistir também E nós resolvemos gravar junto Na verdade a gente ia gravar eu, ele e o Kaique, né? Só que o Kaique, gente, não sabe brincar Aí começa a chorar, aí parou a gravação no meio do caminho Só porque ele tinha que dançar a Anitta, ele não quis brincar mais Aí a gente resolveu voltar e gravar só nós Ninguém aguenta ter que dançar a Anitta Aí vamos lá, explicou as meninas como funciona? Expliquei, óbvio, não expliquei nada, mentira Vamos lá, brincadeira é a seguinte Você vai tá com o som lá, tipo, troca ou não troca? Troca isso por isso? Lembra desse desafio que a gente gravou aqui no canal? Então é basicamente isso, só que a diferença é que eu vou tá ali na frente falando, tipo assim Ah, você quer dançar a Anitta? Sim ou não? Aí ele vai falar sim, aí vai ter que dançar a Anitta Ou então você fala sim, você disse que não quero dançar a Anitta, é verdade? Aí ele vai, tipo, dizer se é sim ou não Ele fala que tá tudo no mesmo Tá tudo na mesma merda Ai, gente Meu Deus, gente Ai, não sou bom aí nisso Enfim, bora brincar? Bom, melhor Ai, amor, não tô aguentando esse ar aí Gente, se tiver barulhinho, perdoe Mas Rio de Janeiro tá mil graus, liga aí amor Kate, você quer xingar um palavrão? Ai, graças a Deus que eu sou mais horrível É... não Ah, isso deu bem, isso deu bem O que que era? Eu falei, Kate, você quer xingar um palavrão? Olha só o que que ele faz É eu fazer você pecar, amor, olha isso Tá bem, né? É um de cada vez, amor? Um de cada vez Amor, você disse que não quer dançar a Anitta Então, se ele falar não, ele vai ter que dançar Então, bora lá Já descei, tu quer fazer dançar a Anitta Mas eu não sei o que responder Quê? Tu quer fazer dançar a Anitta de qualquer dia Vai logo, responde sim ou não E aí, gente? O que? Fala esse aqui Gente, ele é a pessoa mais lerda do mundo, cara Eu não quero dançar essa merda Ó, como que se fala? Olha só Tá, tá bom, vai É... É tão simples, fala sim ou não? Essa luz na minha cara me deixou amarelo Não Não Vai ter que dançar, porque eu falei igual você fez com o Kaique naquela hora Você vai falar não Ele vai ter que dançar a Anitta Você tá com sacanagem Tem mentira, você tá com a Anitta Deixa que eu faça acontecer Bem Tem que ser essa com a minha campanha Você vem, então vem, vem Pai, mãe, amigos, me perdoem Pelo amor de Deus Antes de não existir essa internet Que ninguém passar a vergonha O que é isso? Vai amor Aqui do braço, vai amor, do braço Se você falar não, você vai ter que dar pelo menos uns 3 arrotos 3 arrotos, bem grande Sim Pô, só tamo ferrando O que que você queria? Eu falei, se você falasse não Você ia ter que dar 3 arrotos Eu acho que eu sou muito boa nesse negócio de sim ou não, velho Vamos lá, gente A perguntinha é assim Ele vai me matar quando ele sobe Você quer fazer o quadradinho sim ou não? O que é isso? Porra, eu ia até assustar agora O que é isso? Ai, mas a gente foi de Silva, Silva, Silva O que é isso? Vai, amor Não Era o que? Pra dançar um quadradinho Porra, Keisha Cara, tá de sacanagem Ai, esse é mó da hora Tô falando, Keisha Imagina ele dançar o quadradinho Eu falei pra você Ele vai me matar, mas você quer dançar o quadradinho? Já que ela falou comigo, então vamos lá Kate, você quer dançar o quadradinho? Essa música... Que música louca Com os meus cálculos Cálculo? Isso é sorte Isso é sorte mesmo Sim ou não? Nem sei Ai, meu Deus Pô, tem que pagar um mico pelo menos, cara Ah, não Eu vou ter que pagar um Não Não? Não Tem certeza? Tem Corota, pô Isso aí é líquido Pai, toma Mais uma rodada? Não Era combinado de três Não foi roubado Quatro é, filha Perder eu vou ter que pagar dois Não, só vai dançar o bang Até agora só vai dançar o bang Só Mais nada Mais uma rodada? Não, vai Gente, agora eu vou pegar um pouco leve com ele, né Porque é só ele gritar na janela É o bang bang Vamos ver se ele quer sim ou não Vai, sim ou não? Sim ou não? Vai ser Vai 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 Amor Eu não falei nada de funk agora Sim Então você vai ter que ir na janela e gritar eu peidei Pra vingar o Kaique Tem vizinho na piscina e você vai gritar, vai Grita Ei Eu peidei, gente Eu peidei fijai Galera Claro Vai Eu peidei J